e aí galerinha do youtube tudo bom com vocês nube 83 aqui na área mais uma partidinha aqui de black ops 2 só pra já entra no clima de black ops 3 que é o código de 2015 beleza vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha aqui agora eu tô com microfone melhor zinho e um fonezinho também acho que vai dar pra voltar a fazer partidas ao vivo em trouxa aí com supressor interessante peguei 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 e não chora não peguei mais um eu vou pegar tudo aqui para trás cara você não foge não a mentira puto preciso de um não preciso recarregar mais rápido na boa vamos ver se esse daqui que tá com a anne é essa anne é um doce olha só que puto pulando um muro é vai vir alguém aqui por aqui não tem como não tem como irrita esse palo de choque do caralho onde tava esse cara olha que filha da puta que arrombado do caralho beleza fica aí camperano meu querido meu pegaram aqui né então vamos ver por aqui que os caras vão dar a volta levei caralho tá foda em nenhum aí viu tô pegando caralho tá bem foda isso vai vir a henca aqui né puta que pariu que inferno matou um muro um matou um muro um matou um muro um ah jura que eu não matei ah mano que inferno tá ridícula essa movimentação a 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 Mentira, que mentira Puta que pariu, puta facada linda, mano Puta facada linda, como que esse cara me pegou, mano Essas balls embedded dos infernos Beleza, peguei a Saini aqui do chão Tá flipando tudo essa porra Já flipou, né Vai botar os caras aqui Cadê você? Ah, dois, mano Aí não tem o que fazer Aí não tem milagre, mas puta Sem estoque é foda, hein Double kill Double kill Double kill com revenge ainda, hein Ai, caralho Por que você fica tentando pegar essa Saini também, hein Seu lixo Que respawn furado, hein Olha só, flipou tudo Que porra Bem, vamos ganhar pelo menos Fazer tempo que eu não vou fazer uma gameplay comentada Pelo menos vamos ganhar essa Ganhamos Tá valendo É isso aí, galerinha Mais uma gameplay comentada aqui de BO2 15 barra 10 Bem nojentinho pra cara Teve um cara que unou, hein Olha, 32 barra 8 Parabéns Parabéns Mas é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se possível Seu favorito Compartilhe com os amiguinhos Com os coleguinhas Que isso ajuda bastante O canal aqui do Noob E é isso aí Vou começar a trazer muita gameplay comentada ao vivo agora, galera Que antes eu não trazia Porque Meu microfone era uma merda Não que seja muito bom Mas é melhor do que era Beleza? Então é isso aí Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade Certinho? Noob 8 3 vai ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até a próxima, galerinha Eu fui!